Música O By Society de hoje começa parabenizando o Pedro Gabriel, que festejou seus oito aninhos com toda a galera do Junqueira e familiares. Parabéns! Que Deus ilumine sempre a Cassinha, que fez aniversário e ganhou o carinho da família, dos amigos e dos colegas de trabalho. A Lene e o Marquinho Fortunato completam 14 anos de casados. Eles recebem os parabéns dos filhos Carol e Caio e de toda a família. Felicidade sempre! Feliz aniversário para Cláudia Lanzani, que ganha abraços do marido Anderson, das filhas e de toda a família amigos. A Kathleen Vitória completa dois anos e dois meses e ganha o carinho dos pais Cleus e Douglas, da irmã Andressa, do tio David, de Gabriel e de toda a família. A Nair comemora seu aniversário e recebe os parabéns de Lucimara, do Fernando, de suas netas, de seu namorado Nelson e de toda a família. Felicidades! Mais parabéns para a Ana Lúcia, que ficou mais velhinha nesta semana e comemorou com o marido Paulinho, os filhos Andressa, Vinícius e Júlia, os familiares e amigos. Que Deus a ilumine sempre! A Heloísa celebrou mais um ano de vida e ganhou o carinho da mamãe Alessandra, do papai Ronaldo, dos avós e familiares. Que Deus a ilumine e guie seu caminho! Para finalizar, muitas felicidades para Josipádua. Ela recebe os abraços da filha Camille, do namorado, de seus pais, de toda a família e amigos. Felicidades! E eu sinto que eu posso sentir você em minhas mãos, mas não havia ninguém lá em todo. Você era a minha claridade, eu sinto que eu estava todo em um dia, sim, havia magia no ar. E você estava lá embaixo de mim, escondido como um anel com sem as mãos. Eu quero voar de novo, eu só não posso te pegar na minha mente, e agora eu vou estar toda a noite. E você estava lá embaixo de mim, escondido como um anel com as mãos.